A Dorsal Atlântica é uma das bandas fundamentais do heavy metal brasileiro. Fundada por Carlos Nobis no Rio de Janeiro em 1981, quando nem havia cena de rock pesado no Brasil, assim como conhecemos hoje, a banda foi pioneira em desenvolver uma linguagem brasileira e política para a música pesada da América Latina. O trio encerrou as atividades em 2000 para retornar em 2012 e gravar um disco de inéditas financiado pelos fãs. Três discos foram gravados assim, de 2012 a 2017, contando 2012, Imperium e Canudos. E neste exato momento, a banda está com uma nova campanha de financiamento coletivo para um futuro álbum que se chamará Pandemia. E foi sobre isso e muito, muito, muito mais que o Litoral Underground News conversou com Carlos Lopes. Confiram na sequência. Galera, Litoral Underground News, aqui do sul do Paraná, do litoral paranaense, cidade de Guaratuba. Estamos aqui hoje, eu e o Ovelha. Fala oi, Ovelha. Ovelha sempre querendo aparecer. O Leonardo não está presente aqui, apesar de ele estar apoiando a campanha da Dorsal Atlântica, ele está trabalhando, pediu para fazer essa entrevista. Para mim, é uma puta honra entrevistar Carlos Lopes, ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, um dos pioneiros, um dos criadores do que a gente mais gosta, que é ouvir e tocar som pesado no Brasil. E, mais uma vez, ele está encabeçando aí uma campanha no Catarse de financiamento coletivo para sair o novo álbum da Dorsal Atlântica chamado Pandemia, que começou a campanha no dia 15 do 6 e vai até dia 14 de agosto a campanha. E, segundo ele já disse, vai se chamar Pandemia, está lá, catarse.me barra Dorsal Pandemia. Pandemia. Carlos Lopes, a palavra é sua. Conte-nos mais sobre o Pandemia, como será esse álbum, será baseado em quê e qual a sonoridade. Fica à vontade. Seja bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui. É bom te conhecer, não pessoalmente, mas pela TV, né? Vamos falar TV, fica mais fácil. E o Pandemia é um projeto que é, ele é calcado em toda a experiência que eu tenho a vida inteira como leitor, como pensador, porque, assim, eu li George Orwell, Revolução dos Bichos, em 1984, quando eu era adolescente. E aquilo é uma coisa que fica em você, te influencia, permanece. O Pandemia, ele faz associações entre esses dois livros e a realidade política do Brasil de hoje. O que já é um traço também característico da banda, que é sempre fazer análises sociais, análises psicológicas, filosóficas do Brasil. A campanha, o que a campanha tem de importante em vários aspectos? Não é uma campanha apenas para a dorsal ou apenas para um disco. É uma palavra de ordem, neste momento, a favor da cultura e da arte. Nesse momento que o governo tenta diminuir a importância dos artistas e do livre pensar, nesse momento é o mais propício para você, como apoiador, dizer não a esse governo, a essa mentalidade e apoiar os artistas. Eu comecei a carreira em 1981, eu tenho longas décadas de militância e nunca me afastei da minha forma de pensar, que é acreditar na arte nesse país. Em 1981? 81. Nessa época eu tinha um ano de idade, cara. Você vê. Para você ver. Aí estamos aí hoje, né? Mas você acredita? Eu não acredito que eu cheguei até esse momento na minha vida. Assim, eu nunca imaginei, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu ia ter uma banda de rock, que eu ia estar com essa idade tocando rock, e ainda tendo o que falar, e ainda sendo ouvido. Isso jamais passaria pela minha cabeça. Se eu tivesse uma bola de cristal, essa bola tinha dado errado. Mas enfim, o pandemia é muito importante sobre vários aspectos. E tem um, é que é muito relevante, que eu não tenho tocado muito no assunto. É, as pessoas falam muito de empreendedorismo. Porém, empreender é dar trabalho, no bom sentido, para várias pessoas. Um disco como esse, paga artistas para sobreviverem, paga técnicos de som, paga alimentação, motoristas de Uber, aluguel de equipamento, prensagem de CD em fábrica, prensagem de vinil, manufatura de camisetas, paga os artistas que vão fazer a capa. Então, não é só a banda. Isso tem que ficar muito claro. Eu posso ter as ideias, mas para que essas ideias sejam efetivadas, eu dependo dos apoiadores, e ao mesmo tempo eu contrato profissionais para que eles sobrevivam. É uma rede, né? É uma rede. É uma rede profissional. É profissional, é uma questão profissional. Eu tenho a minha ideologia, mas acontece que todos nós tivemos problemas com a pandemia. Eu perdi trabalho, muitas pessoas perderam, mas acontece que a gente continua, meus amigos, eu, a gente continua criando, investindo, acreditando. Então, quando a gente fala, teoricamente, a gente quer ver um Brasil melhor e maior, agora é a hora de investir. Agora é a hora de criar. É a hora de pensar. Então, por isso que é tão importante. E nós só temos pouquíssimo tempo para terminar a campanha. Duas semanas. Então, eu conto com todos para que essa campanha seja efetivada. Ah, e em relação à música. A meta, desde o início da banda, tem sido criar uma arte brasileira, com uma linguagem brasileira. Inclusive, a forma de cantar é muito brasileira. Porém, desde o disco anterior, Canudos, eu consegui encontrar um formato que me agrada mais, e que eu posso chamar quase de Heavy Metal Armorial. Eu não gosto de usar esse termo, não. Mas acho que Heavy Metal Armorial, Heavy Metal Hardcore Armorial, define perfeitamente bem onde eu quero chegar com isso. Porque é pesado, é agressivo, porém, as melodias têm sotaque, sotaque de nordestino. E a musicalidade, as harmonias e melodias, elas derivam da música armorial, que o maior exemplo, quer dizer, tem vários exemplos, mas o meu favorito sempre foi o Elomar, que é a minha grande referência. E junto com tudo isso, você pode encontrar elementos, inclusive, de candomblé, que eu já tenho trabalhado com candomblé, já há muitos anos. Eu digo musicalmente e artisticamente. Eu tenho escrito muitas canções em cima das melodias e dos ritmos de candomblé. Eu acho genial isso aí. Eu acho genial e primordial o artista brasileiro, principalmente de Heavy Metal, de Rock em geral, ele abordar o nosso folclore. Porque a gente está muito mal acostumado a ouvir música, a banda brasileira mesmo, cantando sobre vikings, cantando sobre as invasões saxônicas, as conquistas norte-americanas, ou então os impérios egípcios. Tem muito disso no Heavy Metal, inclusive bandas brasileiras. E daí? Ninguém fala sobre Lampião, ninguém fala sobre Zumbi, ninguém fala sobre Canudos, graças a vocês falaram sobre Canudos, ninguém fala sobre os indígenas em geral. Eu gosto de bandas assim, que a gente teve aí uma tentativa uns anos atrás, que foi o levante do metal nativo, né? Tinha várias bandas, Arandu, Aracuá, Armada, Voodoo Priest, só que infelizmente acabou durando o quê? Menos de dois anos e não deu em nada, porque parece que não existe o apoio do público do metal. O brasileiro não quer saber a própria história. Por isso que ele repete os mesmos erros. Sempre, o tempo inteiro. Então estudar e compreender história é fascinante. Eu vou dar um exemplo, mas não vou me prolongar no assunto, não. Eu ia ser historiador, mas acabei desistindo para ser jornalista. Me formei em jornalismo, mas eu mantenho o mesmo gosto de estudar a história como se eu fosse professor. E não basta estudar. Você sabe muito bem que é igual tocar. Eu posso aprender a tocar um instrumento, mas eu posso tocar igual um bilhão de pessoas espalhadas pelo mundo. Ou eu posso fazer a diferença. Então, quando você também lê, você tem que ter a cognição, o entendimento, a percepção de entender nas entrelinhas. Então, por exemplo, eu passei décadas lendo sobre golpes de Estado, revoluções, e sobre principalmente o Império Brasileiro. Hoje, quando eu leio sobre os debates que houve no Senado Imperial, no Rio de Janeiro, sobre se libertavam os escravos ou não, exatamente, o Império. Hoje, eu pego, por exemplo, um deputado, um senador falava tal coisa. Eu imagino um cara daquele com a cara do Ricardo Salles. Aí, o outro, eu imagino com a cara do general. Lamentado. O Pazuello. Está entendendo onde é que o caso de chegar que é engraçado? Quando você faz essa aproximação, tudo aquilo se torna mais humano e mais compreensível. Não são figuras do Império. São figuras com os mesmos dilemas, problemas de hoje. Elas sempre vão ser contemporâneas. Com séculos de diferença, né? Mesmo com séculos, é a mesma, mesma conversa. O caso clássico é o José de Alencar, que ele foi inimigo político do Dom Pedro II, entre vários aspectos. O José de Alencar era um conservador que era contra a libertação dos escravos. E ele dizia que se os escravos fossem libertados, eles fariam uma revolução no Brasil igual no Haiti. E ele dizia que os abolicionistas eram terroristas. Ele usava esse termo. Porque iriam destruir a economia brasileira que era totalmente fundamentada e calcada na escravidão. Então, você lê isso, é fantástico. Eu te digo, é fantástico porque a forma de pensar não muda. A gente, a minha geração, foi a geração das diretas já. Foi a geração que cresceu e estudou na ditadura e que pensou que a democracia iria dar jeito em tudo. E eu, como várias pessoas, tenho aprendido demais com as benesses e as maledicências e os problemas que a democracia tem. Ainda continua sendo a forma de governo que há. Porém, você, eu, todo mundo, cachorro, cavalo, todo mundo sabe que democracia é baseada em voto. Voto é como influenciar pessoas. Você influencia pelo poder econômico. Então, o que acontece? Fake news foi o quê? Poder econômico. E as pessoas não param para pensar não tem tempo, não tem paciência. Não tem vontade. Não, não tem vontade mesmo. Então, você mostra que as pessoas falam demais, mas não agem no sentido de realmente sujarem as mãos para resolver suas vidas. Ou você dá para uma terceira pessoa resolver, seja um ditador, um presidente, um pastor, você delega. Ah, resolve aí para mim. E você não toma conta da sua vida. Então, sobre isso tudo que a gente está conversando é o que o Pandemia foca. E para citar a coisa que a gente tinha conversado em off, mas para repetir. Sem querer ser dramático, esse disco só será lançado através da campanha. Não há a mínima possibilidade do disco sair sem a campanha. Então, é uma questão de envolvimento das pessoas. Se as pessoas quiserem, o disco sairá. Se elas não quiserem, o disco não sairá. é uma coisa muito simples. Então, explica para o pessoal que nunca usou o Catarse como que funciona. Porque nós temos, hoje, faltam 24 dias para acabar a campanha. Acaba dia 14 de agosto a campanha do Catarse.me barra dorsal pandemia e atingiu e atingiu apenas 60% do valor. Tem que atingir 100% do valor e o valor você pode doar R$10,00 ou você pode doar R$10,000. É a sua escolha. Tem alguns valores que têm recompensas, outros não. Explica tudo isso para a pessoa que ainda não usou o Catarse hoje em dia que eu acho que é muito pouca gente. Porque o Catarse já está aí faz um tempão. mas você vive no Brasil. Então, por exemplo, várias pessoas me escrevem sobre boleto bancário até hoje. Eles me perguntam como fazer. Aí eu explico. Não, se você não tem conta você gera um boleto com uma data com o valor que você quiser e você vai em uma agência bancária ou qualquer banco e deposita. Boleto bancário para você ver. E tem outras pessoas que têm cartão. cartão você pode parcelar a sua contribuição em seis vezes. Quer dizer, que fica fácil para todo mundo. E o que é uma campanha no final das contas? É uma pré-venda. Eu vou fazer um disco com o dinheiro que eu estou sendo financiado. E esse disco vai chegar ao apoiador com o nome dele no encarte. Então, nós temos vários elementos além do CD. Tem o LP, história em quadrinhos, e tem também, estou aqui na mão para te mostrar que legal. Isso aqui é a camiseta de futebol. Olha isso. Incrível. É, do tipo. Antes do fim. isso aqui é malha de elastano que é realmente a malha que você usa para fazer camiseta. Aí a pessoa vai ter o nome aqui nas costas. Olha lá que louco. Caraca. cada apoiador ele vai receber essa camiseta com o próprio nome nas costas. Então, a gente poderia ter feito, eu vou até te falar, Alexandre, para você ver como é que eu sou. É, se a gente só tivesse financiado a gravação do disco, a campanha estava a ganha. Aham. mas eu acho pouco. Eu acho que as pessoas merecem mais. Porque o público de hoje em dia não é como o público de 20, 30 anos atrás. Hoje já não se consome mais tanto material físico. Então eu faço questão que os CDs tenham pôster, que a pessoa possa enquadrar um pôster enorme no quarto. Eu vou até mostrar, porque o Canudos eu achei incrível, que foi o mais recente que você fez. Tem aqui, aí você tem dentro o CD, vem o encarte com todas as letras, frente e verso, para você entender o que a Dorsal fala, porque tem gente que em pleno século XXI ainda não sabe sobre o que a Dorsal canta. E o mais lindo de tudo foi realmente o pôster que veio no Canudos. Isso aqui tem que ser enquadrado. Aqui eu não tive coragem ainda de enquadrar essa obra de arte maravilhosa. Atrás, contou o nome de todos os canudenses, o pessoal que colaborou, mil e uma informações, mil e um documentos retirados do... me lembro o nome? Comissão... Comissão Nacional da Verdade. que era aquele arquivo que o governo tinha sobre a ditadura e os torturados da ditadura, né? Exatamente. Então isso aqui, esses pôsteres, esses nomes, essas fotos saíram todas de lá. Isso aqui é o que você recebe, é a qualidade do material da Dorsal Atlântica. Não é só um CDzinho com nove, dez músicas. Você tem todo um conceito por trás, uma obra. Além do conceito, é um item de colecionador. Item de colecionador. Porque você é um item de colecionador e a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, só que aí você acrescenta as camisetas, ou seja, você vai poder sair na rua com a capa do disco e tem uma possibilidade, isso vai depender do financiamento. Você lembra como você usou o banner em outro programa seu? Você usou aquele banner com a capa dos quatro discos solos do Kiss. A minha vontade mesmo era que o disco tivesse uma capa, a camiseta tivesse outra, o pôster tivesse a terceira, porque eu tenho quatro artistas que eu gosto muito, que eu já entrei em contato, eles só estão esperando a confirmação se a campanha vai dar certo para eles fazerem o trabalho. Só que aí vai me dobrar o custo por quatro. Olha só que legal. em vez de pagar um, vou pagar quatro. Mas, se der, se for financiado, é o que eu quero fazer. E como tudo é muito transparente, todos eles têm que assinar contrato, têm que dizer o quanto recebeu, qualquer apoiador que quiser saber. Ah, você pagou mesmo, o artista, paguei. Quanto é que você pagou? Aí eu boto tudo lá, a cópia, quem quiser ver, ver tudo, porque eu realmente tenho que deixar tudo transparente. mas a minha vontade é que tenha quatro capas. Quatro capas, meu avô. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Por isso que eu te falei. Ele vai se desdobrar, então? Sei lá, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Ele vai se desdobrar em formato de cruz, porque o brasileiro está crucificado há muito tempo. A ideia mínima é uma arte para capa, uma arte para o encarte, uma arte para a camiseta. pelo menos três artes eu tenho onde usar. Eu ainda posso inventar outras coisas, mas é como eu te falei. para um pet ou para o adesivo, pronto, já pode. Eu te garanto que na hora que tu ver a arte, tu vai falar, meu Deus, isso tem que ser impresso gigante. Entendeu? Porque é muito lindo. Aí tu vai falar, cara, que é isso. E eu escolhi de propósito quatro pessoas que eu adoro. Você pode falar o nome delas? Não, não. Porque senão a gente tem que torcer trabalhar para que a campanha dê certo. É como eu te falei. A gente está fazendo um movimento que está empregando artistas para trabalhar. E se as pessoas não quiserem que os artistas não trabalhem, não apoia, o disco não sai. Mas aí são, eu te digo, quase uma centena de profissionais sem trabalho. Pois é. Então vamos vender o peixe, né? Faltam 24 dias para acabar. Duas semanas, duas semanas. Duas semanas para todo mundo correr em catarse.me barra dorsal pandemia ou então entra lá no catarse e joga dorsal atlântica vai cair o link no colo porque hoje é tudo fácil. É muito fácil. É muito fácil. E você sabe falar para a gente os valores? Mínimo, máximo? Você tem um valor mínimo que você recebe um CD com o seu nome no encarte e o correio pago porque a gente calculou o valor médio de correio impresso no Brasil que é 15 reais. Então o valor total de um CD custa 60 reais. Se a pessoa quiser colocar 10 reais ela coloca mas não recebe nada. Como nas outras campanhas eu achei fantástico. As campanhas anteriores depositaram 5 mil reais e a pessoa não quis dar o nome e não quis receber nada. Incrível, né? Eu até hoje não sei quem foi eu agradeço muito que ela conseguiu fazer o trabalho porque assim todos esses discos que você sabe que a gente fez de financiamento o 2012 depois veio o Império a história em quadrinhos e o Canudos as pessoas são muito ativas no momento do lançamento daquele trabalho. Não quer dizer que elas estejam com você daqui a 10 anos e nem que tenham estado com você há 10 anos. Nada disso é importante. O importante é hoje. Então a gente tem que se preocupar não é com o passado glorioso. É muito lindo já teve Black Sabbath, Led Zeppelin de Purple de Inlis é muito lindo mas nós estamos falando agora do momento atual e do Brasil. Esse CD é uma forma de empregar e ocupar pessoas trabalhando para que elas possam inclusive alimentar suas famílias e a minha função é alimentar o país de arte e alimentar as consciências é isso que eu sempre almejei. Eu costumo dizer que toda vez que sai um álbum da Dorsal Atlântica eu falo isso aqui não é só um CD isso aqui é uma aula de história estudem crianças estudem meu filho mesmo está com 16 anos agora vira e mexe ele tem que fazer um trabalho de escola para fazer alguma coisa aí eu lembro de alguma música eu falo tem uma música que fala sobre isso ele com 7 8 anos de idade ele levou uma música do cólera para a escola para falar sobre a preservação ambiental sabe então colocava no pendrive e falava leva essa musiquinha para a escola que ela fala sobre isso preservação ambiental poluição e se um dia ele chegar em mim e estiver na faculdade ou no colegial pai preciso fazer um trabalho sobre o império brasileiro ou sobre canudos ou sobre João Goulart tá aqui Dorsal Atlântico vai lá para o quarto e estuda entendeu porque como diz o pessoal né Dorsal não é moda Dorsal é foda isso aí então é isso aí esse é o momento não tem depois porque tem uma coisa assim as pessoas me pedem a relança a biografia da Dorsal eu falei depois do pandemia a relança álbuns antigos depois do pandemia então é um acordo entre partes é igual um casamento hoje o momento é de pensar a realidade atual então o trabalho tem que ser novo atual depois intercala com relançamentos isso e ninguém se iluda que não haverá relançamento nenhum se o domingo for financiado porque tudo isso é parte de uma sequência de lançamentos eu já tinha escrito isso desde o início do ano nós lançamos ano passado a primeira demo da banda em compacto e lançamos aquele famoso show de Lambari Minas Gerais 1985 e foi o show que o Max fundou o Sepultura que ele viu o show se influenciou e decidiu fundar o Sepultura a gente lançou em formato de fita cassete então a gente já vem há um tempo testando as mídias e testando a aprovação e a aceitação e eu não tenho mais o compacto e nem as fitas cassete acabou tudo então existe um público hoje que é colecionista porque ó pra fazer um comentário que me perguntaram ah mas você acha que a mídia física acabou eu falei não ela diminuiu como tudo que é físico diminuiu mas eu continuo lançando história em quadrinho impresso eu continuo comprando livro impresso eu continuo consumindo todo tipo de produto CD vinil da mesma forma mas o que que acontece o streaming pra dar um maior exemplo seria será que o futuro será vender os novos discos em pendrive por exemplo pra você ter um objeto físico já estão tentando mas o que acontece precisa de capa precisa de capa mas eu acho que eu vi uma banda uma banda brasileira mesmo que lançou uma espécie de memory card um memory card personalizado com o novo álbum mas eu não ouvi ninguém que eu conheço falar que comprou entendeu porque ou a pessoa ouve o streaming baixa tudo ali nos deezer da vida ou então ela vai comprar o CD a maioria que gosta desse tipo de som gosta desse tipo de material gosta de pegar a letra o encarte sentir o cheiro se for vinil né tem aquele cheiro do vinil do papelão ali exatamente da tinta então ou é uma coisa ou é outra parece que o meio termo não está funcionando ainda o pendrive e o memory card não te dão sensorial nenhum emocional é então todo produto ele precisa do fator emocional porque você pode pegar um ebook você é muito prático você carrega milhões de livros num kindle mas o o cheiro de papel o teu dedo passando pelo papel tem tem uma parte sensorial que você perdeu com a digitalização o público diminuiu realmente mas acontece que nós que gostamos e podemos comprar você não está comprando sua música esse é que é o grande fator de um tipo de campanha como do pandemia não se compra sua música se compra ideias se compra pôster se compra o pegar o tocar o sensorial então são coisas completamente diferentes mas então valeu sobre o pandemia é isso né vamos lá correr galera senão o pandemia não sai se não der 100% ninguém vai ter disco novo da dorsal e aí não adianta ficar chorando ah depois o chororô e o mimimi não adianta depois que o leite é derramado já era já era meu amigo beleza então muito obrigado 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 litoral underground news agradece aqui a presença de carlos lopes teremos uma segunda parte dessa entrevista agora falando sobre outros assuntos mas esse sobre o pandemia a gente fica por aqui valeu batalha quero língua loucura só dispara com o cantor antes da batalha mostre sacerdas que abroço minha cara mostre sacerdas que abroço minha cara o e aí a